Herói! Hoje apresentamos... Tudo Soa Bem! Hoje as crianças estão inventando instrumentos com materiais recicláveis. Eu amo reciclar! Canudinhos, papelão... Não gosto de nada disso. Esse botão vai ficar legal na minha tuba. Ele vai soar incrível. Aprenda comigo, Nexo. Eu ainda não terminei. Eu não gosto disso. É puro lixo. Não servem pra montar instrumentos. Nosso material sumiu. Que interessante. Esse é um caso para o superdetetive Nexo. Aqui não está. Aqui também não. Muito menos aqui. O que estão procurando? Os materiais. Eles desapareceram da mesa. Ora! Aquilo era puro lixo. Meili! Crianças, terminaram seus instrumentos? Não. Ela jogou fora. Não dava pra montar nada lindo com aquilo. Por que não usamos esses? Porque aprendendo a reciclar, assim preservamos o planeta. Agora não podemos terminar os instrumentos. Oh! Oh! Herói! Oi! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me cantou. Que vocês não têm mais materiais pra montar seus instrumentos. Eu conheço um lugar onde podemos continuar a brincar. Arafa, podemos ir. Mas é claro, Herói. Sim! E vocês? Querem vir? Sim! Querem vir? Claro que sim! Chegamos! Bem-vindos ao Parque da Reciclagem! Uau! Hã? Com os materiais mágicos do parque, podemos montar os nossos instrumentos. Sim! Que legal! Que lindos materiais! Vão montar o telefone pra mim! Uau! Maravilhoso! Uau! 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 Com esses materiais eu posso montar meu tambor! Uau! 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 Então, nós podemos montar lindos instrumentos. Que divertido é reciclar! Feito um grãozinho de areia Como uma gota no mar Somos parte deste mundo O planeta é nosso lar Todos devemos cuidá-lo Um pouquinho cada qual Feito um grãozinho de areia Como uma gota no mar Somos parte deste mundo O planeta é nosso lar Todos devemos cuidá-lo Um pouquinho cada qual Todos devemos cuidá-lo O planeta é nosso lar O planeta é nosso lar O planeta é nosso lar E agora... E agora... Olhem! Uau! Sim! E vocês, amiguinhos? O que vão reciclar hoje? Até a próxima! Hoje nós aprendemos que reciclar pode ser divertido Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... A caça ao tesouro Hoje viveremos uma grande aventura Brincaremos de caça ao tesouro O mapa do tesouro Isso! Se seguirem as pistas vão encontrar o tesouro Juntos encontraremos Vou achar o tesouro primeiro! Tudo pronto? Sim! Temos tudo o que precisamos Eu não preciso de nada! Obrigado! O mapa! O mapa! O mapa! O guarda-chuva! O guarda-chuva! O guarda-chuva! O mapa se molhou! Íamos procurar o tesouro juntos Oi, amigos! Oi! Um passarinho me contou Que vocês querem encontrar o tesouro? Sim, mas o nosso mapa se molhou E não encontraremos o tesouro Hum... Já entendi Eu conheço o lugar onde podemos encontrar o tesouro Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Terra à vista! Chegamos! Bem-vindos! Bem-vindos à Ilha do Tesouro! Uau! Que incrível! Hum? Com este mapa, vocês poderão encontrar o tesouro que procuravam Oh! Sim! O nosso tesouro! Juntos poderão encontrar o tesouro! Juntos poderão encontrá-lo! Hum... Vamos logo procurar! Hoggy! Em que direção nós vamos? Hoggy? Hoggy? Vocês viram Hoggy? Hum... Onde estará? Hum... Hoggy? Aqui não está! Hum... Hum... Aqui também não! Hum... 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 Pelos meus cálculos... Hoggy deve estar perdido! Precisamos ajudá-lo! Hum... Hum... Só tenho que encontrar o caminho para o tesouro! Ah... Mas qual será? Não importa! Sei que vou encontrá-lo! Hoggy! Hoggy! Meu tesouro! Hoggy? Cadê você? Hum... 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 Hoggy! Hum... Hum... Hoggy! O que aconteceu? Eu não consigo! Isso não presta! Hum... Já entendi! Tentou encontrar o tesouro junto com seus amigos? Hoggy! Hoggy! Já está ele! Como um herói! Ah... Os meus amigos! Hoggy! Que bom que encontrá-los por elas! Ah... Desculpe! Achei que podia encontrá-lo sozinho! Hoggy! Nós somos uma equipe! Vamos encontrar o tesouro juntos! Sim! Juntos! Vejam! O mapa está apontando o caminho! Vamos atrás do tesouro! Olhem! Lá está! Uau! O tesouro! Legal! Hehehehe! Sou bom! Pirata! Encontramos juntos! Sim! 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 Como grandes amigos! Hehehehe! Hehehehe! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! Que lindo! Que divertido! Com a sua amizade contar! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! Que lindo! Que divertido! Com a sua amizade contar! Com a sua amizade contar! Que lindo! Que bonito! Que lindo! É se ter muitos, muitos amigos! Pra reunir, pra cantar, compartilhar e sonhar! Que lindo é a nossa amizade! Hehehehe! 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 Olhem! Uau! Um barco! Vamos continuar com a nossa aventura! E vocês, amiguinhos? Que aventuras vão viver hoje? Até a próxima! Hoje nós aprendemos que o nosso maior tesouro é a nossa amizade! Eu ia conseguir achar o tesouro sózinho! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Que lindo é nosso lar! Hehehehe! Hehehehe! No jardim, estamos brincando com os materiais recicláveis! Toma aquarela! Obrigada, Rog! Já temos uma planta para a nossa casinha! Hehehehe! 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 Nossa casinha tá ficando linda! Sim! Está quase terminada! Precisamos de um telhado! Crianças! Lá fora temos mais materiais para reciclar! Vamos lá pegá-los! Oh! 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 O que é isso? Hum! Tenho tanto que arrumar! Hum! Hum! Pronto! Oh! 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 Nossa casinha! O que aconteceu? Ban! Oh! O que houve com a casinha? Eu só joguei o lixo fora! Ora, Ban! Não estamos brincando de reciclar materiais? Agora não podemos continuar brincando! Oh! 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 Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! O Rosarinho me contou que vocês ficaram sem material para reciclar! Eu conheço um lugar onde podemos continuar brincando! Vamos! Arafa, podemos ir? Podem, crianças! Sim! Tony! E vocês, amigos? Querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony! Sobe ao céu, é genial! Tu, tu, Tony! Vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! De mãos dadas, Flamiguinho, herói Bem-vindos ao parque de reciclagem! Oh! Que lugar! Aqui poderão montar uma linda casinha! Mas com o quê? Com os materiais do parque! Só devem usar a imaginação! Uau! Faremos uma casa bem grande e linda! Sim! Mas... é um monte de lixo! Não quero brincar com isso! Este papelão poderia ser uma parede! Com palito de picolé eu posso fazer uma janela! Ah! Este telhado é melhor! Onde está o Bon? Bon! Vem montar a casa com a gente! Só gosto de brincar com brinquedos! O que aconteceu, Bon? Tudo isso é lixo! Mas... Tentou usar sua imaginação como seus amigos? Eles estão se divertindo! Estes serão as flores do jardim! Uau! Esse papelão poderia ser a porta! Estão indo, pessoal! Sim! Que casinha linda! Que casinha linda! E ela foi feita com materiais recicláveis, Bom! Foi muito legal! Feito um grãozinho de areia Como uma gota no mar Somos parte deste mundo O planeta é nosso lar Todos devemos cuidá-lo Um pouquinho cada qual Feito um grãozinho de areia Feito um grãozinho de areia Um pouquinho cada qual Todos devemos cuidá-lo O planeta é nosso lar O planeta é nosso lar O planeta é nosso lar E agora... Olhem! Uau! Maravilhoso! E vocês, amiguinhos? O que vão reciclar hoje? Até a próxima! Hoje aprendemos Que quando reciclamos os materiais Juntamos menos lixo E preservamos o nosso planeta E cadê a lata de lixo? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos A coroa do rei! As crianças estão ensaiando uma peça de teatro Do que posso fantasiar? Com esta coroa serei um grande rei Eu também quero ser o rei Toma, bom! Arruma outra fantasia Obrigado! Já sei! Você é um mago, Nesho! Abracadabra! Agora eu serei um mago, Nesho! Agora eu serei o rei! Rog, eu é que ia ser o rei! Não! Você! Não! Você! 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 Crianças, não briguem! Eu queria ser! Mas Ban não deixou! Ficamos sem a fantasia do rei! Herói! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Que fantasias legais! E vocês? Por que não tem? Rog, quebrou a coroa! Você não deixou eu ser rei! Hum... Já entendi! Conheço um lugar onde poderão encontrar fantasias incríveis! Arafa, podemos ir? Podem ir, Herói! Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, tui, me sobe ao céu, é genial! Tu, tu, tui, me vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas, com o menino herói! Chegamos! Bem-vindos ao Parque das Fantasias! Uau! Quantas fantasias! Que lugar lindo! Uau! Uau! Neste lugar, encontraremos fantasias divertidas para usar. Vamos procurá-las? Sim! Uau! Vá lá, Nesho! Diga a fantasia que você quer! Eu gostaria de... Uma fantasia de mago! Eu quero uma fantasia de rei! Não! Eu serei rei! Não, eu! Eu! Não! Não! Eu! Não! A porta se fechou! Agora não podemos mais brincar de teatro! Você estragou tudo! Não, Hoggy! Você quem estragou! Amigos, não briguem! Temos fantasias para todos! Mas o Hoggy não me deixa ser o rei! Não, herói! Eu quero ser o rei! Já entendi! Tentaram pedir como seus amigos fizeram? Quero ser uma princesa! Eu também, Meili! Então você será uma princesa e eu serei uma fada! Sim! Eu adorei! Você será o rei e eu serei um cavaleiro armado! Tenho certeza? Sim, serei um cavaleiro armado! Amigas? Amigos! Amigos! Vamos fazer um teatrinho maravilhoso! Sim! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! Que lindo! Que divertido! Com a sua amizade contar! Com a sua amizade contar! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! É reunir! Pra cantar! Compartir! E sonhar! Que lindo! Que lindo! É a nossa amizade! É reunir! Pra cantar! Compartir! E sonhar! Que lindo! É a nossa amizade! É a nossa amizade! Que lindo! Que lindo! E agora... Olhe! Senhoras e senhores! E vocês, gostam de se divertir junto com seus amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que sem brigar nos divertimos muito mais Obrigado pelas palmas Hoje apresentamos As figuras mágicas As crianças estão se divertindo fazendo uma colagem Nesho, você pode me emprestar um retângulo, por favor? Adoro fazer colagens Sim, pegue! Obrigada! Eu preciso de mais figuras Um retângulo Um triângulo Que lindo! Arafa! Arafa! O que foi, Meili? Eu fiz uma colagem bem bonita Mas ela pegou as nossas figuras Não consegui acabar minha colagem Ora, Meili, era para compartilharem as figuras Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou Que não conseguiram terminar a colagem Eu conheço um lugar onde podemos terminá-la Vamos? Podemos ir, Herói! Arafa! Claro que podem, crianças! Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Chegamos! Bem-vindos ao Parque das Figuras Mágicas! Uau! Que lugar lindo! Com estas figuras, poderão terminar a colagem Sim! Oh, eu só preciso de um losango! Aquarela, pode me dar um losango? Por... 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 Por favor? Claro! Aqui, Rog! Obrigado! É a melhor colagem! Agora eu preciso de círculos! O que houve, Mei-Li? As figuras desaparecem! Eu não consigo terminar a minha colagem! Hum... Já entendi! Já experimentou usar as palavras mágicas? Hum-hum! Rob, me empresta um quadrado! Por favor! Claro! Guardei um pra você! Muito obrigado! Maravilhoso! Me desculpe! Eu me daria alguns círculos, por favor? Claro, Mei-Li! Está aqui! Obrigada! Sim! As palavras mágicas funcionam! Claro que sim! Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor E agradeça sim, sim, sim Muito obrigado São palavras mágicas Que devemos relembrar As palavras mágicas Por favor e obrigado Peça sempre por favor Muito obrigado Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor E agradeça sim, sim, sim Muito obrigado São palavras mágicas Que devemos relembrar Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor E agradeça sim, sim, sim Muito obrigado São palavras mágicas Que devemos relembrar As palavras mágicas Por favor, por favor e obrigado E agora, olhem E vocês, amiguinhos Vão dizer por favor e obrigado? Até a próxima Hoje aprendemos que pedir por favor E dizer muito obrigado é mágico Mais rápido, por favor Quero mais herói Ei, quero mais herói Ei Se quer mais herói Aperta aqui Se quer mais herói Inscreva-se aqui Sim Tchau 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 Tchau